Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer resenha dos produtos que eu comprei da Dye Makeup, então se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like pra mim, se inscreva no canal, clique aqui nas notificações porque daí o youtube não está entregando os vídeos, então se você clicar, você já vai receber em primeira mão e você não vai ficar sem receber vídeo, tá bom? Então vamos lá gente, eu conheci a Dye Makeup através dos vídeos aqui do youtube mesmo porque a gente quando é maquiador, a gente corre atrás, vai buscar, conhecimento nunca é demais né gente, então a gente aqui tem muito conteúdo aqui no youtube, então a gente vai correndo atrás né, então eu também nunca pensei em trocar de pincéis né, eu tenho pincéis aqui da Macrylan, tenho pincéis da Bruna Tavares, então pra mim estava ótimo, eu falei, ah pincéis não vai fazer diferença na maquiagem, foi aí que eu percebi que não é bem assim minha amiga, porque quando a gente procura, a gente encontra e quando a gente encontra produtos bons, a gente se vicia, entenderam? Então gente, e daí gente, eu falei, vou comprar três pincéis pra me testar né, porque são caros, então eu não tenho esse dinheiro pra comprar muitos pincéis, então vou comprar três, pros olhos, pra me testar né, porque eu tenho aqui um pincelzinho, eu tenho esse aqui ó, ele é da Vult e eu sou apaixonada por ele, ele super encaixa aqui ó, bonitinho sabe? É, então assim, eu falei, vou comprar pra me testar né, comprar três pra me testar e tem outros aqui gente tá, que não é de marca, que eles, eu tô procurando aqui gente, que eles são bons também né, só que, o da Dye Makeup ganhou meu coração gente, é, eu assim, me surpreendi com a qualidade do produto, quando eu comprei eles enviaram super rápido, são super teciosos, eu comprei no próprio site da Dye Makeup tá, e assim gente, esses pincéis da Dye Makeup faz diferença na maquiagem, é sério, é os pincéis que não tem muitas cédulas né, e ele encaixa super bem aqui ó, ele é super leve gente ó, ele é super levinho, tá vendo ó, ele encaixa, ele esfuma sabe, que é uma beleza gente, e deixa o acabamento da maquiagem maravilhoso, esse daqui que eu tô mostrando pra vocês, esse aqui é o 132, ele é um pincelzinho assim ó, de esfumar, mas ele tem bem pouquinha cédula, eu nunca vi um pincel de tão poucas cédulas igual esse aqui ó, olha esse aqui como ele é mais cheinho, o da Vult, tá vendo, e esse da Dye Makeup ele é bem, é tipo assim, mirradinho vamos dizer assim, mas ele faz um efeito na maquiagem, você não tem noção gente, ele é muito bom, ele é muito preciso né, conforme você vai esfumando, ele é muito preciso, ele deixa o esfumado assim ó, bem sutil, eu estou apaixonada gente, por esse pincel, a qualidade desse pincel gente, é, o material é muito bom gente, é muito bom, já vou avisando, eu não tô ganhando nada pra tá falando desses pincéis assim tão bem, é porque realmente o produto é bom, e quando o produto é bom, a amiga vem aqui e dá dica pra vocês né meus amores, porque aqui não tem mentira, aqui só tem verdade, então assim, eu super indico né, se você é maquiador e quer investir no produtinho bom, olha só a célula desse aqui tá, ele tá um pouco sujinho né, porque eu tô usando muito gente, não sai da minha maleta. olha, tem outro pincel que é esse aqui, é o 141, que ele já é, ele já é mais cheinho de que esse, tá vendo ó, a célula dele é mais cheinha ó, é bem mais cheinha, esse aqui é mais mirradinho, vamos dizer assim né, esse aqui é mais cheinho, tá vendo, e maior também, tá vendo ó, ele é bem maior, as células dele, tá, aí esse aqui também ele é de esfumar gente, mas ele é mais, é, marrudinho, vamos dizer assim, e também ele é muito bom, pra fazer aqueles acabamentos no cantinho, sabe, do olho, meu cílio tá descolando aqui, pra fazer aqueles acabamentos, sabe, pra puxar pra fora, também eu gosto dele, sabe, pra dar aquele acabamento assim pra fora, ele é muito bom, muito bom mesmo, o acabamento também é o mesmo, que é da mesma linha, e ele é o 141, então gente, mais um pincelzinho da Dye Makeup, outro pincel da Dye Makeup, que eu estou in love com ele gente, esse pincel aqui, olha, vou te falar uma coisa, ele é babado em gritaria, ele tem, eu não sei se dá pra vocês verem ó, ele é bem chanfradinho aqui na pontinha, gente, ele pega, vou aproximar a câmera pra vocês verem, tá, ele pega aqui ó, embaixo perfeitamente, e não incomoda, eu por exemplo, tenho muita sensibilidade nos meus olhos, você pode ver que tá vermelho, sabe, ele fica vermelho quando eu faço maquiagem, pode ser natural, pode ser qualquer maquiagem, vale o tempo, enfim, e esse pincel aqui, gente, eu tô apaixonada por ele, ele também pode tá marcando bem aqui o côncavo, sabe, quando você quer fazer o côncavo bem marcado, mas eu não tô usando ele pra isso, tá, gente, eu tô usando ele mais pra uma parte inferior dos olhos, pra esfumar bem aqui no cantinho, sabe, bem nos cílios inferiores, tá, eu comprei, gente, só esses três pincéis, porque esses pincéis aqui, esses dois aqui, foi R$44,00 cada um, eles são caros, tá, gente, a vista é o da Vult, o da Vult custa R$15,00, R$20,00, eu comprei por R$15,00 esse aqui, e do Amacrilã é super barato, R$5,00, R$6,00, R$7,00, enfim, o da Dye Makeup, eles são caros, mas eles são os pincéis, assim, muito bons, tá, e assim, amiga, junta o dinheirinho e compra, pelo menos pincéis de olhos, porque vai fazer diferença na sua maquiagem, quando você for atender suas clientes, esse daqui foi o mais barato, ele foi R$31,00, se não me engano, foi R$33,00, tá, mas assim, gente, eu não me arrependo de cada centavo que eu paguei, não, desses pincéis, porque eles estão suprindo a minha necessidade, e eles cumprem meio que fala, sabe, que é, do acabamento melhor na maquiagem, é, o esfumado fica mais sutil, tudo isso, gente, então assim, eu, conforme eu vou ganhando dinheiro com a maquiagem, eu vou investindo em produtos melhores, eu quero comprar os outros, os outros que tem da Dye Makeup, é, tá faltando alguns dessa linha aqui de olhos, eu vou comprar todos e vou, vou na minha maleta, assim, e é, esses pincéis daqui são maravilhosos, gente, eu super indico, são, é, como é que se diz, vale cada, cada centavo que você paga, eu super indico, eu sei que você vai falar, não, Ceci, é caro, nossa Ceci, é caro, é, realmente é caro, mas daí se você for comprando, cada mês você compra um, ou cada mês você compra dois pincéis, daqui a pouco você vai estar com todos os pincéis da Dye Makeup, pra área dos olhos, principalmente, porque pele, pele, eu acho que não, eu, eu uso muito essa esponjinha aqui, sabe, e esses pincéis assim, ó, cabuco, então eu não sinto muita falta, assim, sabe, de um pincel, tem que ser um pincel caríssimo, mas assim, pra fazer os olhos, eu acho que quando a gente tem um pincel melhor, de esfumar, você vai fazer maquiagem bem mais rápido, acaba melhor, fica melhor, e vai, vai chegar naquilo que você quer mais rápido, né, porque tem pincéis que a certa são mais durinha, enfim, gente, então assim, a Dye Makeup pensou muito bem na hora de fazer esses pincéis, tá, de parabéns a marca, eu estou apaixonada pela marca, sinceramente, eu estou apaixonada, são produtos muito bons, sabe, assim, eles cobram no valor X, mas assim, se você gostou, já sabe, deixa aquele like pra mim, se inscreva no canal, e seja bem-vindo ao meu canal. Ah, não se esqueça, compartilhe o vídeo com as suas amigas, né, que estejam interessados no assunto de maquiagem, é, ah, eu queria também fazer uma observação aqui, gente, eu falei pra maquiadores, mas se você quiser comprar, é, também você que não é maquiador, que se maquia você mesmo, pode comprar, fica à vontade, tá, gente, aqui, é, pra todo mundo, tá bom, é, maquiador, não maquiador, enfim, se você gostou do vídeo, já sabe, clica no gostei, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo.